E no domingo de Páscoa, muita gente acordou cedo para participar da procissão iluminada pelas ruas do Centro de Mojidas Cruzes. Gente que fez questão de estar presente na Casa de Deus no dia em que se celebra a ressurreição do Filho dele, Jesus Cristo. O dia começou cedo para estes fiéis que de madrugada iluminavam algumas ruas do centro. A demonstração de fé vinha por meio da oração. Para a glória e na hora de nossa morte. Amém. E a devoção era visível em algumas pessoas que carregavam as imagens de Nossa Senhora das Dores e de Jesus Ressuscitado. Depois do encontro das imagens, a procissão seguiu até a Catedral de Santana, onde por uma hora foi celebrada a Missa de Páscoa. A procissão remonta justamente para aquela tradição de que a Maria Madalena foi a primeira a testemunhar, juntamente com as outras mulheres. Depois com Pedro e João, a ressurreição do Senhor. E hoje, na procissão, na Santa Missa da Ressurreição, nós relembramos de certo modo este fato que indica tanta coisa bonita para nós. Primeiro que Cristo não morreu. Segundo que Ele continua presente na Assembleia Reunida e no Pão Consagrado. Centenas de fiéis ocuparam os bancos da Igreja Matriz de Mogi das Cruzes, desde os mais jovens até os idosos. O que a senhora sente no coração? Ah, muito amor, né? Amor, paz, né? É legal a gente ver, né? Porque é a Páscoa, né? E a ressurreição de Jesus é legal, eu gosto. Além da emoção, a Missa foi também um momento de reflexão para os fiéis. Nós vivemos na história, né? Em cada época, as suas dificuldades, seus limites, suas vicissitudes. Então, acredito, tudo que converge para a vida, para uma boa mensagem, de certo modo, toca o nosso coração e faz a gente pensar e repensar em algumas coisas. Então, acredito, sim, que a Páscoa, de certo modo, nos traz entusiasmo, alegria e otimismo. Com as mãos para o céu, muita gente agradecia uma das datas mais importantes para os cristãos, que voltaram para casa emocionados. Eu me sinto muito alegre, né? Alegre, estar na casa de Deus, né? Presente na casa de Deus, fico muito contente de Ele me dar essa oportunidade de estar vindo aqui, né? É muito importante para mim, para a minha família, para todos nós, para todos os brasileiros que a gente pede que o brasileiro em si esteja paz, amor. Porque não leva a Páscoa só para o ovo, sim, para em memória a Deus, entendeu? Alegre, estar na casa de Deus, é muito importante. Alegre, estar na casa de Deus, há um monte de água, né? E aagre, estar na casa de Deus, é muito importante. Alegre, estar na casa de Deus, é muito importante. Obrigado.